E moçada, bom dia, bom dia, bom dia! Calma aí, gurizada! Paisagem do nosso Paraguaizão, pátria querida! Vai vendo aí! Tem uma plantação de milho aí, ó! Que os caras já plantaram! Aqui também já tá plantadinho! Tem o asfaltão no meio aí, ó! Valeu, moçada! Tem uns lugares bonitos aqui, cara! Mais ou menininho aí, positivo! Só o asfalto aqui, como vocês podem ver, ó! Tudo desgracido! Asfalto ruim! Tá feio o negócio! Positivo aí! E aqui vai o cargueirão, ó! Da manhã daí, ó! 7h43 da manhã, 21 graus, positivo! Então aí! Valeu, galerinha! Um abração pra vocês aí! Tudo de bom!